Olá, estamos de volta com as notícias do governo federal, hoje com boletins especiais sobre a campanha de vacinação contra a poliomielite e o sarampo. Nós vamos conversar novamente com o repórter Ney Pereira, que está num posto de vacinação de Ceilândia, a 30 quilômetros aqui do centro de Brasília. Olá, Ney, bom dia mais uma vez. Bom dia, Roberto, bom dia a todos, pois é, Roberto, aqui no posto de saúde de Ceilândia, muitas crianças já passaram por aqui durante esta manhã, teve a presença também do Zé Gotinha. Só nessa unidade ocorreu a abertura do dia D da campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e sarampo no Distrito Federal. São 104 unidades de saúde funcionando aqui no Distrito Federal, mas em todo o país são mais de 36 mil unidades que abriram às 8 horas da manhã e vão atender a população até às 5 horas da tarde. Devem ser vacinadas todas as crianças com idade de 1 a menos de 5 anos, mesmo que já tenham tomado a vacina recentemente. As crianças são, segundo o Ministério da Saúde, são mais de 11 milhões de crianças nessa faixa etária e a meta é imunizar 95% delas. Elas estão recebendo uma gotinha da vacina contra a poliomielite, que é uma doença conhecida também como paralisia infantil e uma dose injetável da vacina contra o sarampo, que protege também contra a cachumba e a rubeula. A diretora da Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde aqui do Distrito Federal lembra que os pais precisam seguir algumas recomendações em relação à vacina. Vamos ouvir o que ela disse. Para a vacina da poliomielite, como ela é uma gotinha dentro da boca, a gente espera sempre que os pais esperem pelo menos 30 minutos para dar qualquer tipo de alimento ou líquido para a criança. Para que a absorção da vacina seja mais eficaz, a gente tem que a vacina é feita dentro da boca, o processo demora cerca de 30 minutos para absorver essa vacina. Para a triplice viral, que é a vacina que protege contra o sarampo, a cachumba e a rubeula, a gente tem que ter um intervalo de segurança de 30 dias. Então, a criança que recebeu a vacina há menos de 30 dias, ela não vai receber essa vacina agora, ela recebe só da polio. Essa é uma campanha de reforço feita pelo Ministério da Saúde, por isso ela é obrigatória, ela é feita a cada 4 anos, por isso ela é obrigatória para todas as crianças, mesmo aquelas que já estão com o calendário vacinal em dia. A ação é para diminuir as possibilidades de retorno de doenças que já foram erradicadas no Brasil, como é o caso da polio e também do sarampo. Um boletim aí do Ministério da Saúde, um balanço do Ministério da Saúde, mostra que mais de 3 milhões de doses da vacina já foram aplicadas até esta sexta-feira. Foram mais de 2 milhões de crianças imunizadas, o que corresponde a cerca de 16% do público-alvo para as duas vacinas. Essa campanha começou no dia 6 de agosto e vai até o dia 31 deste mês. Nesta semana, eu acompanhei a vacinação em uma unidade de saúde aqui do Distrito Federal. Vamos ver os detalhes na reportagem. Nesta família, a tarefa de avós é também levar os netos para tomar vacina. Essa responsabilidade sempre sobra para a Estela e o Marco. Desta vez, o neto Diego, de 2 anos e meio, recebeu uma gotinha que protege contra a poliomielite, conhecida também como paralisia infantil, e uma dose contra sarampo, que ainda evita a rubéola e cachumba. Acompanhar, né? Que a mãe sempre fica triste porque ele chora bastante, mas a gente acompanha. Estou acompanhando todas as vacinas, médico, sempre estou junto com ele. Os avós fazem questão de manter a carteira de vacinação do garoto em dia. A gente tem esse cuidado desde que ele nasceu, né? Essa preocupação, porque a gente sabe como é importante a imunização das crianças. E está tudo em dia. A gente veio participar da campanha mesmo. A campanha nacional de vacinação contra poliomielite e sarampo vai até 31 de agosto. A ideia é que as crianças, de um ano até menores de cinco anos, compareçam aos postos de saúde para que todas sejam vacinadas, independente do seu estado vacinal, né? Se ela já tem ou não as doses recomendadas pelo Ministério da Saúde. É uma oportunidade a mais de nós darmos um reforço nas crianças, seja para paralisia infantil, seja para sarampo, e dessa forma mantermos as nossas crianças devidamente protegidas. São mais de 11 milhões de crianças com idade entre um ano a menos de cinco anos. E a meta do Ministério da Saúde é imunizar 95% delas. E assim, diminuir a possibilidade de retorno da polio e sarampo, doenças que já foram erradicadas no Brasil. Só para reforçar, então, a meta do Ministério da Saúde é vacinar 11 milhões de crianças até o final deste mês. Nesta sexta-feira, o Ministro da Saúde, Gilberto Ock, gravou uma mensagem para as redes sociais falando da importância da vacinação. Olá. A vacinação é tão importante que conseguiu, há alguns anos, eliminar do Brasil duas doenças graves, o sarampo e a poliomielite. Mas, infelizmente, estamos apresentando baixa cobertura vacinal, o que pode trazer de volta a essas doenças. Portanto, para que possamos evitar este problema e garantir a saúde de toda a população, só existe uma maneira, a vacinação. Em mais de 36 mil salas de imunização em todo o Brasil, profissionais de saúde trabalham para vacinar crianças de um ano a menores de cinco anos de idade contra a polio e o sarampo. A campanha nacional vai até o dia 31 de agosto, mas o dia D da vacinação ocorre neste sábado, dia 18 de agosto. A expectativa é imunizar mais de 11 milhões de crianças. Por isso, deixo aqui o convite. Faça a sua parte. Leve seus filhos para serem vacinados e os proteja contra a polio e o sarampo, independentemente da situação vacinal deles. As crianças protegidas ajudam a proteger toda a família. E o Ministério da Saúde fez um levantamento em todo o país. A preocupação é com as crianças que não se vacinaram ainda. Vamos ver então como está a situação em alguns dos estados. Muitas crianças de um ano a menores de cinco anos ainda não receberam as doses das vacinas contra a poliomielite e o sarampo. Vamos ver o balanço do Ministério da Saúde sobre a vacinação nos estados. Em Rondônia, 60% das crianças ainda não foram vacinadas. Amazonas, 97%. Distrito Federal, 93%. E Acre, 94%. Em Roraima, ainda é muito alto o índice de crianças não vacinadas, 95%. E no Pará, 93%. Goiás, 86%. Amapá, 80%. Mato Grosso, 93%. Tocantins, 90%. E Maranhão, 82%. E é bom lembrar que os pais e responsáveis devem levar as crianças para receber as doses, independente da situação vacinal delas. Aqui na TV NBR, nós vamos continuar trazendo ao longo do dia as informações sobre a campanha de vacinação contra a poliomielite e o sarampo. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.